Tudo bem, pessoal? Eu sou o JH e hoje você vai aprender a essência do canto do trinca-ferro. Você que está do outro lado vai descobrir um pouquinho a respeito dessa vocalização que o trinca-ferro faz no termo social, porque o trinca-ferro vive no social quando ele não está no período reprodutivo. Eu sou o JH, sou líder do Pássaro de Fibra. Vem comigo, já deixa um comentário e deixa o seu like. Muita gente fala comigo desse jeito. JH, meu trinca-ferro não está cantando. Mas eles não sabem o motivo pelo qual o trinca-ferro não está cantando. Muitas vezes o trinca-ferro começa a cantar, depois ele para. Muitas vezes o trinca-ferro só canta de noite. Por quê? Porque é o período que ninguém está olhando ele, fazendo aquilo. Então, ele canta durante a noite. Muitas vezes, muita gente reclama que o trinca-ferro, ele canta escondido. É porque, mais uma vez eu vou citar, ele não quer que ninguém veja ele fazendo aquilo. Mas você sabia que o canto do trinca-ferro, ele tem três objetivos naturais? Primeiro, defender o território. O trinca-ferro, ele canta para poder defender o território, tá, pessoal? Contra predadores que possam tentar invadir o local, o ambiente. Também contra os adversários, outros trinca-ferros que possam, por acaso, dar bobeira e pintar por ali. Então, eles cantam para defender o território contra predadores, tá? E eles emitem um outro tipo de canto, que é tipo um repicado. Quando um predador aparece, eles trocam as notas para que o bando todo, no período que não está, né? No período de reprodução, eles possam vazar fora. Que eles possam voar rápido, sair dali para não ser abatidos pelo predador. E o trinca-ferro também, ele canta para poder defender o território de outro trinca-ferro. Então, é muito importante você saber isso. Por quê? Porque, às vezes, o seu trinca-ferro está tão frio, ele está tão despreparado, ele está numa situação que ele não está cantando, ele está chorando, ele está pistando. Então, ele está sem orgulho e por isso ele não canta. E também, pessoal, tem a questão do trinca-ferro não estar na temporada dele. E por isso, ele também não está cantando. Lembrando bem, o primeiro tópico é, seu trinca-ferro canta para defender o território contra predadores que possam aparecer subitamente, tá? E também para se defender de outro trinca-ferro que possa estar tentando invadir o território dele. Então, o seu trinca-ferro, ele é territorialista. É a mesma coisa de um cachorro, um cão, que você tenta invadir a casa dele, e ele sabe que ali, na consciência dele, aquele local pertence a ele. Então, jamais ele vai deixar você invadir. Outra coisa, é o segundo tópico pelo qual o seu trinca-ferro canta. Ele também canta para poder, pessoal, cortejar a fêmea. O trinca-ferro canta também para poder cortejar a fêmea. Então, o trinca-ferro vai subir em cima de uma árvore muito alta, né? Vai voar em cima de uma árvore muito alta, melhor falando, não é não? E aí, quando ele chega ali no topo daquela árvore, aqueles que não estão casados, aqueles que não estão acasalados, eles irão emitir o som. Eles irão emitir a cantoria para poder, né, pessoal, fazer com que a fêmea se achegue até ele, para ele poder envolver a fêmea no canto. Porque uma coisa também que eu falo, que eu quero que vocês aprendam nesse vídeo, a fêmea, ela não acasala com o trinca-ferro pela vista. Ela se acasala com o trinca-ferro pelo canto. E depois que ela acasala com ele, pode ter 20 trinca-ferro cantando. Ela consegue discernir o canto dele dos 20 que estão cantando. Então, o acasalamento é uma coisa que, quando está acasalado, a coisa flui normalmente. Então, o seu trinca-ferro, ele vai cantar para poder atrair a fêmea. Aí que está. Se o seu trinca-ferro, ele não está cantando, ele não está dando bitola, e você está colocando fêmea, aí você está fazendo a coisa errada. Você não está fazendo a coisa certa. E você pode encroar a muda dos seus passarinhos, você pode fazer a muda, sofrer um revestrex, dar um repique, ele voltar para a muda de novo, ele ficar mais corrido do que ele está. Então, se o seu trinca-ferro, ele canta para poder atrair a fêmea, se você estiver botando fêmea em trinca-ferro, quem não está cantando, é besteira. Sem dúvida, você está atrapalhando toda a movimentação do seu pássaro. Outra coisa muito importante, pessoal, o seu trinca-ferro, ele também é um pássaro que ele vai se erguer no território dele. cantar no seu prego é fácil. Eu quero ver o seu trinca-ferro cantar fora do prego. Então, é por isso que a gente está ensinando para vocês aqui nesses vídeos, porque de maneira fácil e esclarecida, você vai saindo com o seu trinca-ferro, você vai levando ele para a rua, você vai levando ele no campo, você vai levando ele no meio do mato, ele não vai ficar um pássaro rotineiro, ele não vai ficar um pássaro caseiro, por mais que ele estivesse cantando dentro de casa, por mais que ele estivesse dando bitola dentro de casa, com essa nova vida que você está oferecendo para ele, ele vai se acostumar em cantar em qualquer lugar. Então, o seu trinca-ferro canta para defender o território, tá, pessoal? E nessa qualificação de defender o território, ele vai defender o território contra possíveis predadores, tal, o gavião, ou até mesmo o suí, o macaco saui, que tenta invadir o ninho, que tenta comer os filhotes. Então, ele vai ali cantar e emitir o som com aquela fibra, com aquela bitola toda, para expulsar qualquer tipo de inimigo e também para poder fazer uma manobra evasiva. O seu trinca-ferro, pessoal, ele vai se defender no canto contra outro trinca-ferro, porque ele pode chegar de bitola arrebentando tudo, quebrando tudo, e aquele trinca-ferro que está ali, ele vai cantar, ele vai fazer de tudo, ainda mais se afirmar em volta, para poder defender o território. Então, o que a gente aprende aqui? Se o seu trinca-ferro não está cantando, comece a sair com ele para a rua, comece a levar ele encapado, você só vai tirar a capa quando chegar no lugar aonde você marcou para chegar. E ali você vai deixar ele uma hora, uma hora e meia, duas horas, e depois você encapa e traz ele para casa de novo. Aí você coloca ele dentro do voador. Fazendo isso e entendendo isso, você vai perceber, vai aprender. Então, você vai ficar por dentro. Então, quer dizer, J.H., se o meu passarinho não está cantando, não é hora de hipofêmia. Não, não é hora de hipofêmia. E você fica ligado com isso e aprende. Porque aqui eu quero que você aprende. Você vai ficar sabendo que não é hora de hipofêmia. Trinca-ferro que não está cantando, não é hora de hipofêmia. E se você tapou no fêmia com ele sem cantar, o erro é muito grande. Espero que você aprenda sobre isso e que você fique por dentro. Seu trinca-ferro, ele só vai ter essas garantias, essas qualidades, quando você começar a manusear ele. Nós estamos entrando na temporada e agora tudo o que estiver acontecendo com ele está tudo no script. Paciência tua.